Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo a gente falar sobre eFootball 2024, porque enfim, a gente sabe a data oficial do lançamento dessa nova versão do eFootball, tá rapaziada? O jogo também foi oficialmente anunciado pela Konami e vamos conversar um pouquinho sobre ele e de fato também debater o que deve vir de algumas novidades que o jogo deve se apresentar já nesse ano. Fechou? Então desde o começo do vídeo, rapaziada, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas informações e notícias do que temos para trazer relacionados a eFootball e AFC, também sobre o FL, você vai conferir todas as notícias aqui no canal e sem perder tempo, bora para o vídeo. Trajados e importes, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, como vocês sabem, é claro, a Konami está trabalhando e está desenvolvendo, né, na verdade, o eFootball 2024, está desenvolvendo entre aspas, né, cara, porque é bem, uma palavra bem forte para a Konami estar desenvolvendo, na verdade, eles estão trabalhando na atualização versão 2024. E a gente tinha muitas dúvidas de como funcionaria o estilo de lançamento da Konami, né, cara, porque a gente achava que ou poderia sair em agosto ou em setembro, né, cara, que aí dependeria muito de como fosse funcionar esse marketing da Konami, a gente já poderia ter uma primeira sinalização sobre as outras novidades dos modos, como a própria Master League que já foi prometida chegar esse ano, né, cara. É claro que eu não vou me especificar sobre essas tais novidades que a gente já tinha mencionado que poderia chegar com o lançamento do jogo, mas agora a gente já tem uma luz de como deve funcionar esse novo roadmap da Konami, né, cara, esse novo roadmap, esse novo planejamento de lançamento desses conteúdos. E eu acho bem interessante a gente comentar mais sobre isso, né, cara, comentar mais sobre isso, porque a gente tinha trazido duas datas, que talvez seria no final de abril ou no final de setembro, né, cara, ou no final de setembro, que aí teremos diferença apenas de, cara, de poucos tempos, de poucas semanas, né, cara, de uma data para a outra, mas aí sim, como a gente já tinha mencionado, né, cara, eu não vou especificar sobre esses conteúdos, mas a gente sabia que em agosto poderia chegar essa versão nova do eFootball, já que essa tal season que está no momento é quando ela se encerra, né, cara, então, consequentemente, teríamos uma atualização que poderia ou ser uma nova season ou a versão 2024, e também a gente sabia que a Konami estava preparando grandes conteúdos para o mês de setembro, né, cara, que aí também poderia indicar o lançamento da versão 2024. Tivemos a confirmação oficialmente pela Konami, tá, cara, de quando vai chegar essa versão, e vai ser antes do que a gente imaginava, né, cara, antes do que a gente imaginava, a Konami confirmou sim o anúncio do eFootball 2024 e confirmou também o lançamento dele no dia 30 de agosto, tá, rapaziada, dia 30 de agosto, hoje é dia 30 de junho, né, mano, então, basicamente, faltam exatamente dois meses para a versão 2024 ser disponibilizada, e eu espero muito, cara, que durante esses dois meses a Konami trabalhe bem o marketing, e não só trabalhe o marketing, e o mais importante, vai liberando as notícias e coisas boas, de fato, que vai animar as rapaziadas a jogar essa nova atualização, né, cara, porque, como a gente já está acostumado, com o FIFA lançando anualmente, com o próprio PES lançando anualmente, consequentemente, a cada versão nova, a gente espera que tenha melhoria, a gente espera que tenha novidades, né, cara, tanto que vai ser uma ótima maneira deles atraírem aquele público de volta, né, cara, que deixou o jogo, que deixou a franquia, porque muitos youtubers grandes dão a chance, sempre que são uma versão nova, e gravam para os seus canais essa versão nova, para ver se realmente melhorou, se realmente mudou, então é a oportunidade, de fato, para a Konami colocar coisa boa aí, né, cara, colocar coisa boa, mas eu acho que não vai acontecer, talvez chegue a coisa boa nessa atualização de setembro, né, cara, mas, velho, eu acho sinceramente que nessa versão 2024, nesse lançamento, teremos a nova Season entrando em vigor, é, cara, é, outros conteúdos, que a gente não sabe exatamente quando vai sair, mas a gente sabe que vai sair, que é a presença de times, presença de Master League, coisa que a gente já fala há muito tempo, cara, muito tempo, já deve ter quase um ano que a gente comenta sobre essas coisas, e até agora não chegou, né, galera, é deprimente, mas podem chegar coisas bem pequenas e, talvez, no máximo, no máximo, no máximo, é uma mudança de layout, uma mudança das cores do layout, porque, é, essa gameplay que vocês estão vendo de fundo, tá, rapaziada, acredito que se quiser, é da versão 2022, se eu não me engano, tá, que eu tinha pegado, e eu coloquei aqui pra rodar de fundo, e, velho, sinceramente, se você fala, em comparação, essa versão 2022, até o placar é a mesma conta, ligado, nem a conta dos placares eles mudaram, né, mano, então é bem triste isso, por isso que eu não acho que a versão 2024 vai ter alguma mudança, pelo menos do que eu falo significativa, uma ou outra aí, eles podem anunciar, e se tiver, eles vão fazer um marketing absurdo, vão tratar como se fosse a melhor coisa do mundo, que nem eles sempre fazem, né, cara, quando me colocam o mínimo, tipo, o menos do mínimo, que eles tinham que colocar, e tratam como se fosse, porra, a última maravilha, a oitava maravilha do mundo, né, cara, então, realmente, não tem como a gente contar com alguma coisa, esperar alguma coisa de fato, mas essa é a data, eu espero muito que, como eu falei pra vocês, nesses dois meses, a Konami vá disponibilizando coisa que me anime mais, né, cara, porque se continuar dessa forma que tá, sem sair nada, sem ser liberado nada, cara, eu vou abandonar, sempre bem sério com vocês, eu vou abandonar a versão do, eu vou abandonar o E-Football já nessa versão, tá, rapaziada, eu só estou esperando, na esperança, de chegar na Master League, de chegar a esses conteúdos, pra ver se a gente consegue trazer uma sobrevida, não só, para o jogo, e também para aqui pro canal, né, cara, porque tá complicado trabalhar, produzindo conteúdo de fútbol, cada dia é mais difícil, né, mano, eu quero saber muito a opinião de vocês aí, se você ainda joga o E-Football, tá, rapaziada, você tem esperança nessa versão 24, ou se você acha que vai ser mais do mesmo, né, mano, deixa aqui nos comentários, eu fico no praquê, rapaziada, não esqueça de deixar aí o seu like, beleza, pra dar aquela moral, esqueça também de se inscrever no canal, pra não perder as próximas notícias, se o E-Football realmente for algo bom, né, cara, eu vou trazer pra vocês, então é importante vocês se inscreverem, pra não perder absolutamente nada, eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!